Olá, a partir de agora você acompanha mais um Univerciência, o primeiro programa brasileiro produzido por meio da colaboração entre TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Vamos conhecer hoje mais algumas dessas pesquisas científicas. Laboratório de irrigação e agrometeorologia do Instituto Federal de Alagoas desenvolve pluviômetro para coletar a água da chuva. Cientistas do Instituto Federal do Sertão Pernambucano descobrem o potencial antimicrobiano do óleo essencial de malvão na criação de tilápia. E ainda, uma pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte traz o registro de personalidades de aracaju por meio da fotografia antiga. Reutilização da fibra de coco, otimização dos recursos hídricos e plantação de frutas adaptadas ao semiárido. Esses são alguns dos objetivos das pesquisas desenvolvidas pelo Laboratório de Irrigação e Agrometeorologia do Instituto Federal de Alagoas, Campos Piranhas. Eles desenvolvem diversos projetos, a exemplo de um pluviômetro, que é um objeto desenvolvido para coletar e medir a água da chuva. O instrumento pode, inclusive, ser de grande ajuda no projeto Garantia Safra. Além disso, realiza um mapeamento da água da região, a fim de auxiliar os pequenos produtores sobre a qualidade do líquido e de que forma ela pode ser melhor aproveitada. O nosso primeiro contato com a viticultura foi em uma visita técnica em 2018, em Petrolina, e nós trouxemos essa tecnologia para cá. E, através desse sistema de produção que nós implantamos, nós desenvolvemos aqui diversos tipos de licores, a partir de três variedades de uvas, melhoradas geneticamente, para se adaptar ao sertão de Alagoas. O semiárido como um todo. E aqui no sertão elas se adaptaram bem e a gente levou agora essa tecnologia para os produtores, para o agricultor familiar, processando essa uva, transformando aí na forma de licor, agregando valor e aumentando a renda do agricultor familiar. E isso é feito através de aportes de cooperação técnica com os municípios, através da Secretaria de Agricultura aqui da região. A gente consegue mobilizar esses agricultores e levar essas tecnologias via projetos de pesquisa e projetos de extensão. O nosso laboratório de irrigação e agrometeorologia, que é instalado aqui no IFAL, Campos Piranhas, aqui a gente trabalha com diversos projetos com a comunidade de agricultores familiares. E aí a gente envolve diversos parceiros, diversas instituições parceiras, para que a gente possa mobilizar aí a maior massa de agricultores possíveis e repassar essas tecnologias que a gente desenvolve aqui. Uma dessas tecnologias é um pluviômetro que nós desenvolvemos aqui no laboratório e estamos repassando isso através de uma rede pluviométrica para os municípios aqui da região que vai subsidiar uma política pública chamada Garantia Safra, que depende desses dados de chuva, uma vez que as estações oficiais tiveram diversos problemas recentemente com os dados que foram mensurados. A gente também está trabalhando num projeto que faz um zoneamento das águas subterrâneas aqui do município, pois a maioria desses poços artesianos, as águas são salinas e os agricultores têm dificuldade em usar essa água. Então nós estamos mapeando esses poços para subsidiar também alguns programas, algumas políticas públicas de municípios para o uso dessa água, de acordo com as normas técnicas. Esse é um dos poços que faz parte desse nosso projeto, que a gente fez o mapeamento. E a gente chega no poço, é um procedimento bem simples. Nós desmontamos ali a estrutura de acoplamento, da tubulação, coletamos uma amostra de água e colocamos nesse tubo que é levado para o laboratório e lá a gente faz as análises básicas, análises de rotina para determinar o teor de sais que existe nessa água. Se alguém quiser alguma informação sobre o poço, como localização, profundidade, é só abrir esse mapa que lá vai estar todos os poços mapeados e com suas informações. No final da pesquisa, que vai durar um ano, a gente vai visitar cada comunidade e pegar aquelas análises da água e mostrar para os agricultores o que é que ele pode fazer com aquela água de acordo com a qualidade que ela tem. Para nós aqui, esse projeto, deu bom demais aqui no nosso assentamento, porque nós estávamos carregando água com cinco, seis léguas e agora estamos pegando desenho na poça, vamos pegar quem não quer. Mas para mim foi bom demais o projeto. E outra ação que nós estamos desenvolvendo é o programa IFMais Empreendedor, em que aqui na região do sertão, nós estamos trabalhando com agricultores familiares na forma de associações e cooperativas. Através de assistência técnica, apoio jurídico, administrativo, financeiro, capacitações. E aí a gente conta com uma rede de parceiros, que estão dentro do ecossistema de inovação, que é liderado pelo SEBRAE e outras instituições. Nós atuamos com as cooperativas e associações. A gente tenta ajudar elas da melhor forma possível, atendendo suas demandas e ajudando naquilo que eles têm mais dificuldade. Na tentativa de ajudar eles a diminuir o custo de produção, a gente apresentar algumas políticas públicas para eles. Então, a associação, através da Secretaria de Agricultura, conseguimos trazer a IFAL aqui para o nosso conjunto, para a preparação de cursos profissionalizantes em cima da fibra do corpo, através de como se irá trabalhar com a fibra do corpo. Em várias cidades, e principalmente a Delmeida do governo é uma delas, que descasta muito essa questão do corpo. E nós estamos fazendo o que? Recolhendo esses cursos. Estamos em fase de teste. Então, a IFAL aqui no conjunto é para capacitar os membros do projeto e algumas famílias que vão ser beneficiadas através desses cursos. É formar essa capacidade, transferir para eles capacidade técnica para que eles possam ser produtores e empreendedores. Gerando renda, gerando prática para eles, para a cadeia produtiva e para a comunidade onde ele está assentado. Depois do intervalo, o combate à verminose em caprinos pode estar no extrato de barba-timão. O Univesciência volta já já! Quem lida com a criação de peixes sabe que eles são sujeitos a uma série de doenças que precisam ser combatidas. Uma alternativa que os criadores encontraram foi a utilização de antimicrobianos. Mas o uso descontrolado pode causar uma série de problemas. A exemplo, o da resistência a certos tipos de bactérias. A solução pode vir de uma pesquisa do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, em Petrolina. É que uma cientista descobriu o potencial antimicrobiano do óleo essencial de malvão. Os estudos têm trazido resultados promissores no combate às bactérias que afetam peixes criados em cativeiro, como a tilápia. Então, eu trabalho com produtos naturais desde 2009. E depois que eu entrei no IFE, eu tinha necessidade, né? Então, eu trabalhei um tempo com pesquisa. E surgiu a ideia, né? Numa conversa com outro amigo, um veterinário, que já trabalhava, já desenvolvia pesquisas com peixes, com a piscicultura. E ele falou da necessidade de uma preocupação que vem crescendo, que é o uso de antimicrobianos por criadores de peixe. Então, os criadores em cativeiro, muitas vezes, acabam recorrendo ao uso de agentes antimicrobianos para controlar as infecções que esses animais estão propícios. Mas qual é o problema? Quando a gente faz o uso de antimicrobianos de forma irregular ou meio que desordenada, né? Sem um controle, nós estamos submetendo aquela cultura de bactéria ao desenvolvimento de resistência. E essa resistência microbiana é um dos grandes preocupantes hoje, não só na área de pesquisas humanas, mas em animais também. Então, essa bactéria, que foi o alvo da pesquisa, hoje ela já é resistente a alguns antimicrobianos que tem no mercado. E quando a gente pensa em produto natural, nós começamos a verificar que a diversidade de moléculas que tem em uma planta permite com que aquela bactéria seja atacada por vários alvos diferentes. Então, para que ela comece a desenvolver mecanismos de resistência, é um pouco mais complicado do que quando a gente vem com uma molécula só quando se usa o medicamento sintético. Então, como a molécula sintética é uma só e vai atingir um alvo da bactéria, ela já vai desenvolver mecanismos de resistência contra aquele ataque. Só que com os produtos naturais é diferente, a gente ataca por várias áreas, por vários caminhos diferentes, então ela fica meio que perdida sem saber por onde ela tem que se defender. E dessa forma a gente consegue uma eficiência maior e de forma mais natural, de forma mais saudável, por assim dizer. Na ideia, como nós pensamos em trabalhar com produtos naturais, a ideia inicial era trabalhar com espécies que já fossem utilizadas ou pela cultura popular ou condimentar. Então, a proposta teve duas grandes vertentes. Nós começamos a pesquisa com condimentos, então nós trabalhamos com o cominho, com a pimenta, a noz moscada, que já tem um padrão de segurança que nós conhecemos. E trabalhamos também com esse malvão, que a cultura popular já faz o uso dele como agente expectorante para o tratamento de gripes e algumas infecções. Então, nós tivemos essas duas grandes áreas, esses dois grandes momentos. Quando nós testamos, fomos para o laboratório e preparamos os óleos essenciais e os outros extratos, nós percebemos que o malvão foi se diferenciando. Então, a continuidade da pesquisa se deu com ele, porque, primeiro, a medicina popular já fazia o uso dessa espécie para o tratamento de infecções gripais e os resultados foram promissores. Então, meio que a gente foi afunilando ali para ele. Durante o processo de extração, é coletado um material vegetal no campo, trazido para o laboratório. E aqui a gente tem o material vegetal com água. A partir do momento que a água evapora, o vapor da água, ele arrasta todos os componentes voláteis do material vegetal que vai subir pelo condensador de Clever, que é essa peça que fica no meio. Aí, sobe pelo condensador de Clever e é condensado nesse condensador aqui. Aí, a partir do momento que ele é condensado, ele goteja e é separado. A fase aquosa, que é a fase que a gente chama de hidrolato, e o óleo essencial, que é essa partezinha que fica superior. Ele fica em cima por conta da sua densidade, porque é inferior à do hidrolato. Depois que nós saímos do campo, fizemos a coleta do material botânico, levamos para o laboratório. E fizemos a extração do óleo essencial, uma das últimas etapas acontece aqui, nesse laboratório, que é o laboratório Cáfila, a central de análise de fármacos e medicamentos da Univast, parceira também do nosso projeto. E nesse laboratório, nós realizamos a etapa de caracterização química do controle de qualidade desse material. Então, não basta fazer a extração do óleo essencial. A gente precisa identificar qual é a composição química desse material, a nível quali e quantitativo. Então, para isso, nós realizamos experimentos de ressonância magnética nuclear, com o auxílio desse equipamento, que é um equipamento de 400 MHz, e o único aqui no semiárido. Então, a Universidade se destaca e é uma grande parceira nossa, porque nos proporciona esse diferencial. Então, nos experimentos, o que nós fazemos aqui é um monitoramento da composição química, onde nós conseguimos identificar, por meio dos espectros de hidrogênio e carbono, unidimensionais, qual é a molécula predominante nesse óleo essencial e nós conseguimos também dizer quanto dessa molécula tem na nossa amostra. Com essa informação, nós temos condições de levar isso para o laboratório de microbiologia e verificar o potencial antimicrobiano desse óleo essencial, fazendo essa correlação entre a quantidade do nosso marcador químico e a resposta antimicrobiana lá no laboratório. Após essa etapa, o nosso último momento da pesquisa foi fazer a incorporação desses óleos essenciais na ração, sabendo quanto do nosso marcador existia lá. E o resultado foi muito interessante, porque nós conseguimos verificar que tanto o óleo essencial livre, quanto quando nós fizemos a incorporação dele na ração, ele conseguiu manter a atividade antimicrobiana frente a essa cepa de interesse da nossa pesquisa. Da criação de peixes para a criação de capinos. Atividade é muito comum no Nordeste, mas os produtores precisam enfrentar alguns desafios. Entre eles, o diagnóstico de doenças que atingem a raça, como por exemplo, as verminoses. Os tratamentos mais comuns podem trazer dificuldades de manejo e até comprometer a saúde da criação. E que tal uma alternativa sustentável e segura? Pois pesquisadores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia trabalham na aplicação do extrato da casca do barbatimão no controle de verminoses em caprinos. Os resultados dessa pesquisa, você confere agora. O barbatimão é uma planta amplamente encontrada no Nordeste brasileiro. Então, para a gente chegar e escolher essa planta, inicialmente a gente fez um levantamento, a partir de levantamentos etnobotânicos, para escolher qual planta ou quais plantas a gente ia trabalhar. Nós chegamos a um número de 50 plantas que poderiam ser potenciais para inibir o crescimento ou matar esses parasitas que são encontrados nas cabras. Então, a gente escolheu o barbatimão, um por ela ser amplamente distribuída no Nordeste, e um outro motivo é porque havia pouquíssimos estudos científicos comprovando essa ação, mesmo sendo indicada popularmente para esse uso. Então, a primeira coisa que foi feita foi fazer a coleta da planta, no qual a gente utilizou a casca da planta. Essa casca ficou em contato com o álcool por alguns dias, e depois a substância extraída foi testada no laboratório. Que a gente chegou a partir de testes qualitativos a uma substância, que é o metabólico secundário das plantas, chamada taninos. A partir disso, a gente fez o quê? A gente levou essas amostras para um laboratório de química, em parceria com a UFBA, daqui do campus de Vitória da Conquista. Lá foi feito mais análises para chegar a quais substâncias, quais taninos que eram. Então, a partir daí, Vanessa, ela fez uma substância líquida com esse extrato e fez um tratamento oral nesses caprinos. O que a gente verificou foi que o barbatimão, ele não serve como um tratamento, a gente não pode comparar ele com um medicamento alopático. Ele serve para o controle. Então, o que a gente verificou? Que doses sequenciais, por exemplo, doses semanais, nos mostraram que os caprinos, eles tinham uma queda de 45% a 50% do, a gente chama de OPG, que é o número de ovos por grama, que é a taxa de infestação parasitária, né? Com a utilização do barbatimão, a gente tinha esse controle, porque os animais nunca estão zerados. Nem pode, não tem como, né? Eles estarem zerados. Então, o que a gente precisa deixar? Que a taxa seja baixa. Então, com o barbatimão, a gente conseguiu isso. Existem vários fatores no corpo de um animal. Então, essas substâncias, elas são digeridas, elas são metabolizadas, e assim mesmo essas substâncias conseguiram inibir o crescimento desses organismos. Para as cabras, isso é extremamente importante, porque melhora a qualidade de vida dos animais. E para o meio ambiente, isso é mais importante ainda. Se a gente pensar que o animal, ele pode evitar de tomar medicamentos que são agressivos ao meio ambiente, agressivos também aos animais, porque algumas substâncias, elas têm uma alta toxicidade para conseguir agir contra esses vermes, esses parasitas. E, além disso, a gente tem uma diminuição de substâncias tóxicas sendo eliminadas ao meio ambiente, aos rios, ao solo. Então, assim, esses resultados, eles são extremamente importantes. Nós conduzimos primeiro a experimentação in vitro. Então, nós fizemos primeiro o teste de toxicidade, fizemos testes de letalidade, fizemos testes fitoquímicos e químicos, e, posteriormente, depois que a gente viu que estava tudo ok e que, inclusive, in vitro, o extrato do barbatimão agia em diferentes fases do verme, aí sim que a gente foi para o experimento em vivo. Então, nós utilizamos 24 animais, fizemos três grupos e um grupo controle. Fizemos a utilização de diferentes tratamentos, que foram dose única, dose dupla e dose tripla. E aí foi nisso que a gente verificou que, com a dose sequenciada, com duas ou mais doses, a gente conseguia ter um resultado bem bom de controle, então, dessa verminose. A universidade fez a solicitação de uma patente com esses resultados. Então, nessa solicitação de patente que está sendo registrada, a gente pede o quê? A gente pede a concessão da produção, da forma de produção do extrato e a ação obtida contra esses vermes, esses parasitas, esses nematóides. E aí a gente está aguardando isso, mas é a gente pensar em prospectar, o que isso quer dizer? Que a universidade contribua, que esse produto chegue aos menos favorecidos. Então, tem várias formas que pode se utilizar. O nosso trabalho específico foi com o extrato, lógico, porque a gente concentra os princípios ativos, num extrato. Então, fica mais fácil. Mas eu acho que com o tempo, sim, com o passar das informações, consegue chegar para os produtores de uma forma mais fácil, né? Que nós visualizamos a ação sobre a casca do ovinho, do verme, nós verificamos a ação sobre a cutícula da larvinha, do verme. Então, assim, como tem ação em vários alvos diferentes, isso eles vão dar continuidade agora no trabalho. Hoje em dia, acontece muito o fenômeno, né? Da resistência parasitária nos animais. Então, tudo que a gente conseguir achar que possa burlar o sistema ali, né? Dos vermes, a gente tem que conseguir tentar usar. Então, vários testes foram executados pelo trabalho de Vanessa e nós conseguimos comprovar que tanto testes renais quanto de sangue e a gente conseguiu comprovar que não houve nenhuma alteração nos caprinos. Mostrando o quê? Que substâncias naturais podem, sim, ter uma ótima ação e ainda serem livres de toxicidade. Ou seja, consequentemente, nós vamos ter substâncias que vão ser resíduos menos tóxicas ao meio ambiente. E uma coisa importante que a gente tem que lembrar é o custo-benefício, né? Se a gente pensar que o Nordeste, ele é rico nessa planta, no barbatimão, então a gente pode pensar numa produção sustentável, a natureza, ao meio ambiente, onde a casca também contribua para... Vamos pensar nos pequenos produtores, né? Que isso chegue a acesso de forma mais fácil para esses pequenos produtores, para eles tratarem os seus animais. E veja daqui a pouco o registro de personalidades de Aracaju por meio da fotografia antiga. É tema de pesquisa. É depois do intervalo, Univer Ciência volta já já. Antes da facilidade das tecnologias, a fotografia era um martigo de luxo. Para ter um registro, era preciso ir a um estúdio, por exemplo. Como custava caro, a população mais pobre recorria aos serviços dos fotógrafos Lambi-Lambi. A história desses profissionais encantou uma estudante de jornalismo em 2005 que tentou registrar o trabalho deles. Sem êxito até então, ela conseguiu ressuscitar o sonho quando decidiu cursar História na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O resultado é uma pesquisa que apresenta as personalidades que fizeram parte da história de Aracaju, uma clara contribuição social e cultural para a capital sergipana. Começo a me interessar pela fotografia Lambi-Lambi por volta de 2014, na graduação, na conclusão do curso de jornalismo, da graduação. A partir daí, eu não pude desenvolver a temática, porque exigia muito tempo e pesquisa. Eu guardo esse sonho, volto com esse sonho na graduação em História. E aí, o meu artigo científico para a conclusão do curso na Universidade Federal do Sergipe é sobre a fotografia Lambi-Lambi. Eu levei a temática para o mestrado, aprofundando na mesma temática. O trabalho da Cândida, por exemplo, é um trabalho que se situa em Aracaju e procura dar conta de um passado histórico da capital sergipana que as pessoas quase não conhecem ou estão invisibilizadas, que é o caso do Lambi-Lambi. Surge a fotografia na França, ela vem para o Brasil pelas mãos de Dom Pedro II. Começamos a ter fotógrafos itinerantes e, a partir daí, não só a elite poderia ser fotografada, como as classes também menos abastadas, com posição social menor financeiramente. E essas pessoas passaram também a ter o direito de serem fotografadas por meio desses fotógrafos Lambi-Lambis. Então, tem a contribuição social, tem a contribuição cultural, porque eles frequentam eventos como procissões, como parques, estavam nas praças públicas. Então, há contribuição social, porque aí mais pessoas tiveram acesso à fotografia por meio dos fotógrafos Lambi-Lambis. Nós tivemos a questão da fonte oral, porque ainda consegui localizar quatro fotógrafos que trabalharam no Mercado Central, que trabalharam na Praça General Valadão, que fica localizada no Centro Comercial de Aracaju. Então, por meio deles, veio a fonte oral, por meio da pesquisa documental, nas instituições que resguardam material para pesquisa. Então, o trabalho de Cândida vai ao encontro dessa necessidade de procurar sujeitos que fizeram parte da história cultural de Aracaju. Nós encontramos os fotógrafos em Aracaju a partir da década de 1930. Os fotógrafos itinerantes. Vinham da Bahia, alguns deles. Vinham de Alagoas, para Sergipe. E tínhamos também os profissionais aqui. Isso a gente encontra nos jornais impressos do período, porque eles se divulgavam, faziam a sua propaganda nos jornais impressos. Depois, já aqui na Praça General Valadão, a gente encontra também farto material nos jornais, porque eles são retirados de lá. Foi um período da ditadura. Eles são retirados da Praça General Valadão, porque a gente ia receber a visita do presidente Garrasco Azul Médici. O único hotel de Aracaju era o Hotel Palace, que poderia receber um presidente. Esse presidente chega a Sergipe, os fotógrafos são tirados da Praça General Valadão, e eles vêm para o mercado central. E aí a gente encontra essa transição. Assim também como a gente encontra nos jornais antigos, a derrubada do mercado, antigo, como as pessoas mais antigas conhecem, a construção de um novo mercado, a inauguração dele nos anos 2000, então faz 21 anos que esse mercado mais novo existe. E aí também a gente encontra que eles ficam sem espaço para trabalhar. Os fotógrafos lambi-lambi, como as pessoas conheciam na década de 1980, 1990, até os anos 2000, com o caixote, eles não existem mais, porque eles não têm mais esse equipamento. Porém, eles continuam no mercado central, trabalhando já de forma digital, com a máquina digital, revelando em poucos minutos, como eles faziam antigamente. Então, o lambi-lambi não é em si o objeto, mas os sujeitos que desenvolveram uma técnica e implementaram uma técnica no centro de Aracaju. E assim como muita coisa, esses sujeitos e suas práticas foram engolidos pela chamada modernidade da capital sergipana. E por hoje é só, mas no nosso próximo Univer Ciência, a gente continua conhecendo as pesquisas científicas produzidas pelas instituições públicas de ensino superior do Nordeste. E se você tem alguma dúvida ou sugestão, envia para o nosso e-mail universciencia.uesb.edu.br que a gente explica por aqui, num outro programa. Tchau, tchau e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho